Olá, crianças! Tudo bom? Eu sou a professora Gabi e estou aqui junto com a intérprete Débora Fernandes para a nossa aula de língua portuguesa. O tema de hoje será Contos que vieram da África. Sejam todos bem-vindos e vamos à aula! Iniciaremos mais uma sequência didática que tem como objetivo o estudo de contos africanos de tradição oral que existem no Brasil. Você sabia que o povo africano contribuiu para a formação do povo brasileiro? Vamos ver e vamos tentar agora localizar no mapa a África. Olha só! A África é um continente formado por 54 países e com enorme variedade de costumes, línguas, danças, histórias. A língua portuguesa é falada em seis países da África. Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné-Equatorial, Moçambique e São Tomé e Príncipe. E como contribuição, nós temos os contos africanos. Os contos de tradição oral trazem os costumes, as ideias, os valores, as tradições do povo. São contados de boca em boca, podem sofrer transformações ao serem recontados, pois quem conta um conto aumenta um ponto. Os contos africanos são narrativas curtas e com linguagem simples, que transmitem ensinamentos e memórias da cultura de vários povos da África. Agora, nós vamos conhecer um conto africano, um conto existente no Brasil, encontrado em Sergipe. Vamos lá! Melancia e Coco Mole Havia um homem que gostava muito de uma moça e queria casar com ela. Um dia, ele foi chamado para as guerras e disse à moça que não casasse com outro, que quando ele voltasse, casaria com ela. Para ninguém desconfiar, o rapaz tratava a moça por melancia e a moça o tratava por coco mole. Um dia, se despediram, muito chorosos, e ele partiu para as guerras. Todo dia, aparecia casamento para essa moça. Porém, ela não queria, com sentido no seu querido. Passados alguns anos, e aparecendo um dia um casamento, o pai da moça decidiu que ela havia de aceitar. Ela fez o gosto ao pai. E quando foi no dia do casamento, o seu namorado chegou das guerras. Indagou logo pela moça e soube que ela se casava naquele mesmo dia. O rapaz ficou muito triste e não quis comer. Um caboclo, que era a pargem dele, perguntou-lhe por que estava tão triste. Sabendo da história, disse-lhe Não tem nada, meu amo. Deixe estar, que eu arranjo tudo. Havia uma árvore no fundo do quintal da casa da moça, onde ela costumava ir conversar com o antigo namorado. O caboclo ensinou ao amo que fosse para debaixo da árvore, que lhe garantia que a moça iria lá ter. Ele fez o que o caboclo recomendou e este se dirigiu para a casa da noiva. Chegando lá, encontrou já todos os convidados. O noivo e a noiva já preparados, só faltando o padre para os casar. O caboclo pediu licença para fazer uma saúde. A noiva chegou para junto dela e disse Eu venho lá de tão longe, corrido de tanta guerra. Melancia, coco mole, é chegado nessa terra. Todos bateram palma e disseram Bravo, cabloco, faça outra saúde. O caboclo, entusiasmado, continuou Moça, que estás tão bonita, não nos lembrais do passado? Melancia, coco mole, nos manda muito recado. Aí, a moça levantou-se e disse que ia beber água. Ela saiu caladinha pela porta do quintal e foi diretinha à árvore onde ela costumava ir conversar com seu antigo namorado, que era o do peito. Chegando aí, encontrou e ao mesmo tempo a um padre que já ali se achava apalavrado para os casar. E aí, gostou desse conto? Vamos agora refletir um pouco e entender mais sobre este conto. Olha só, algumas palavras desconhecidas. Nós temos aí Caboclo Pagem A luar Você sabe o significado dessas palavras? Veja só, caboclo Antigamente, era indígena brasileiro considerado selvagem que mantinha contato com os colonizadores filho de branco com indígena Pagem Na Idade Média, o rapaz que acompanhava o príncipe Uma dama Para prestar-lhes certo serviço E iniciar-se na carreira das armas E a luar Uma bebida fermentada E refrigerante De origem afro-indígena E agora Vamos rever Algumas cenas do conto E tentar entender O que o caboclo estava querendo dizer Olha só O que quer dizer Eu venho lá de tão longe Corrido de tanta guerra Milancia Cocomole É chegado nessa terra E aí? Ele estava avisando Que o rapaz tinha retornado Vamos para a próxima Não há bebida tão boa Como seja o aluá Melancia Cocomole Vos espera no lugar E aí? O que ele quis dizer? Estava falando que o rapaz Estava aguardando a moça Lá na árvore Onde eles costumavam encontrar E agora? Moça Que estás tão bonita Não vos lembrais do passado? Melancia Melancia Cocomole Nos manda Muito recado E aí? Você gostou? Entendeu o jeito Que o caboclo falou A estratégia que ele usou Para conversar com a moça E passar o recado? Vamos continuar É importante saber Que os contos africanos São destinados A um público leitor Curioso Para conhecer os costumes Linguagens E outras visões Do mundo A partir do conhecimento Das narrativas africanas E olha só Nas tribos africanas As histórias Eram criadas Por e para as pessoas Do próprio grupo Elas serviam para ensinar Transmitir valores culturais E frisar pontos Sobre a vida E olha só Geralmente Os adeões Se reuniam Ao final do dia Em um ponto de encontro Para ouvir E contar suas histórias E entre os conceitos Difundidos nos contos Africanos Estão O amor O casamento E a morte Além dos desejos E medos humanos Agora Eu trouxe para você Uma reportagem Da TV Brasil Uma série de reportagens Que vai contar a história Da chegada Dos africanos No nosso país Veja esse primeiro programa Cinco milhões De africanos Foram trazidos Para o Brasil Durante o período Da escravidão A maior parte Veio da África Ocidental Que fica no mapa De frente para o Brasil Do outro lado Do Atlântico Mas Dois em cada dez Vieram da contracosta Africana O lado Do continente Banhado Pelo Oceano Índico E que recebeu Grande influência De países do Oriente Na antiguidade Essa herança Também veio Com os que chegaram Ao Brasil É o que você vai ver A partir de hoje Na série Negros da contracosta Do correspondente Emerson Penha Eles são a metade Da população do Brasil Os antepassados Dos negros brasileiros Chegaram ao país À força Como escravos Estima-se Que entre 1501 E 1866 Quase 5 milhões De africanos Chegaram ao Brasil Para trabalhar Nas lavouras Nas minas Fazer girar O ciclo econômico Do país Que nascia 80% deles Vieram da costa Ocidental Da África Principalmente Das regiões Onde hoje Ficam Gana Benin Nigéria Congo E Angola Mas outros 20% Tiveram origem Na costa oriental A chamada Contracosta africana Eram pessoas Que há muitos séculos Recebiam influências Dos indianos Dos persas E principalmente Dos árabes Muito antes Da chegada Dos europeus Por aqui Eram os árabes Que navegavam Pelo oceano índico E em vários lugares Eles deixaram As suas povoações E deixaram também A sua cultura Presente Até os dias de hoje Os principais Portos negreiros Da contracosta africana Ficavam em ilhas Como as de Moçambique Muita gente Tem me perguntado Se eu não tenho Um ressentimento Acerca dos portugueses Agora já são Novas gerações Então eles não são culpados Não tem culpa Do que aconteceu Do Ibo Embarcavam Meia noite Iam ao Brasil A América Vender E de Zanzibar Hoje se acredita Que os portugueses Que durante séculos Lideraram o comércio De escravos Aprenderam a escravizar Com os árabes Da contracosta Que há centenas De anos Vendiam pessoas Para trabalhos Forçados Para os povos Da antiguidade Como os otomanos E os persas Quando buscavam O caminho marítimo Para as índias Os lusitanos Se interessaram Pelo negócio E passaram também A comprar escravos Normalmente Eram integrantes De tribos Derrotadas Em guerras E que eram Vendidos Pelos chefes Vitoriosos Aos comerciantes De mão de obra Escrava Ou eram Simplesmente Capturados Em incursões Militares Pelo domínio Desse comércio Houve várias Invasões E guerras E obras De engenharia Fantásticas Para a época Foram erguidas Muitos desses lugares Estão hoje Abandonados Em ruínas Mas guardam Passagens Cheias De nunca mais Quem partia Nunca mais Era visto Nunca mais Os amigos A família A terra natal Nunca mais No Brasil Os escravos Da contracosta africana Eram conhecidos Por suas habilidades Aprendidas Com os árabes Uma delas A capacidade De lidar Com os metais E as joias Alguns eram Alfabetizados Em línguas orientais E chegavam A ser mais Instruídos Do que seus senhores Hoje A maioria De seus descendentes Vive com enorme Dificuldade Mas a modernidade Também já chegou Por aqui Mesmo sem energia elétrica Em casa Carlito Dá um jeito De carregar A bateria O pequeno aparelho Fabricado na China Com marcas Nunca vistas Nos mercados Convencionais Do ocidente Serve para muita coisa Falar Mandar mensagens Ouvir música E saber as notícias Carlito Vive na província Moçambicana De Cabo Delgado Um dos centros Fornecedores De escravos Na contracosta africana No passado A escravidão Não existe mais Mas também Não há empregos E ganhar a vida É uma luta constante Tem muitas pessoas Que moram aqui Aqui estão a pescar São pescadores O único trabalho Que temos é a pesca Na reportagem de amanhã A ilha de Moçambique Um lugar Que foi a capital Das colônias portuguesas Da África Oriental E que ainda guarda Belezas E muitas lembranças Daquele tempo E aí Gostou do vídeo? Interessante saber Sobre a chegada Dos africanos Aqui no Brasil Não é? E agora É o momento Da nossa ação Propositiva Você sabe um pouco mais Sobre esse conteúdo? Então é hora de pensar E responder Você sabia Que muitas histórias As histórias africanas Eram contadas Pelos griots Pesquise Sobre quem Eram os griots E depois Socialize Com seus colegas Converse Com seus colegas Qual a importância Do povo africano Para a cultura Brasileira Acesse Ao portal Conexão Escola E lá você vai Encontrar Atividade proposta Para essa aula Atividade 1 Contos Que vieram Da África É isso aí Eu vou ficando por aqui Até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau